Módulo de Pouso Lunar Slim da Jaxa envia novas fotos para casa após sobreviver à noite lunar. Slim, abreviação de Smart Lander for Investigatimum, respondeu a um comando da Terra depois de hibernar por quase um mês. Parte desse tempo de inatividade caiu durante o frio da noite de duas semanas da Lua, anunciaram autoridades da missão na manhã desta segunda-feira 26. O módulo de pouso não está apenas acordado, mas continua a reunir um pouco de ciência. Novas imagens da missão mostram uma nova zona da Lua, que não era visível da última vez. As imagens foram feitas usando a câmera de navegação da missão, escreveram funcionários do Slim, embora a equipe planeje só fazer contato novamente quando as temperaturas locais caírem para níveis mais seguros. Tem sido um passeio selvagem para o Slim, desde que fez um pouso preciso na borda da cratera Chioli em 19 de janeiro. O módulo de pouso acabou de cabeça para baixo devido a problemas no motor, mas felizmente seus painéis solares ainda estão recebendo energia do Sol, embora em um nível reduzido. A Jax aproveitou ao máximo o breve tempo de operações, vasculhando o local de pouso usando a câmera multibanda MBC da espaçonave em busca de olivina e outros minerais. Também fotografou inúmeras fotos de rochas, que as autoridades imaginativamente batizaram de cães para indicar seus tamanhos relativos. Mas a noite lunar, que dura aproximadamente 14,5 dias terrestres, não viu nenhuma luz solar atingir a sonda. O dia lunar atingiu a região por volta de 15 de fevereiro, mas a posição de pouso desfavorável do Slim fez com que a luz solar insuficiente chegasse ao módulo de pouso até este fim de semana. A recuperação notável mostra que a sua eletrônica sobreviveu a temperaturas noturnas lunares equatoriais de cerca de 130 graus Celsius negativos. O Slim cumpriu os seus objetivos principais e alargados da missão de fazer uma aterragem de precisão, enviar dois pequenos rovers à superfície para suas próprias operações e recolher dados científicos na área circundante. Legenda Adriana Zanotto